Salve, salve rapaziada, já está escurecendo, mas ainda há tempo de filmar o cruzo que eu falei para vocês Depois, falei da situação das galinhas ter comida apenas, mas não mostrei de fato o cruzo E comigo funciona exatamente assim, eu sou um cara que eu mato a cobra e mostro o prau como diz aí o velho ditado Beleza? Então está aí o meu reprodutor canela branca, nas três filhas das pacóis, já com o filho do arara Ou seja, geneticamente, tem 50% das pacóis e 50% da minha genética, ou seja, da minha raça, a qual eu predominei como nome de cabidela Então para que vocês tenham a real certeza, está aí as três matrizes, hábita e o cruzo, beleza? Já estavam se baixando, época muito boa, que é uma fase melhor que tem Em vez de colocar uma franga nova para o galo ficar sempre É tanto que ele está despreocupadamente aí, se escamuçando, para quem não sabe o que é se escamuçando É o que ele está fazendo aí, beleza? Porque ele estava na estufa e eu retirei, como eu estou fazendo aqui um serviço aqui no quintal Tirei o galo justamente para ficar melhor de filmar, já que ele está na minha estufa maior E na parte de cima para complicar Agora eu vou abastecer a vasilha da água aí que ele já derramou, por isso que o balde está meio molhado ali Fogoso, assim que eu coloquei, estou filmando agora, poderia ter filmado mais cedo Mas como vocês já sabem aí, com relação a minha credibilidade aí Não tem porque eu falar uma coisa que não seja verdade Eu acho que foi assim que eu ganhei aí, conquistei aí, na verdade A confiança de todos vocês que me acompanham aí, beleza? Infelizmente ele não está ficando em pé e virando para cá, para que vocês possam ver que de fato É o mesmo perna branca que está com o peito aí, comidas pendas, né? Que elas já haviam comido aí, umas frangas novas Já é cruzo meu aqui, tirado ali das pacóis com o filho do arara E mostrando para vocês aí a qualidade dos cruzos que eu venho fazendo Esses investimentos aí de cruzamento, né? E pensando sempre na qualidade do melhoramento da genética Note que os frangos lá, são meio barbeludo e tal, as frangas já saíram mais apuradas Mas devagarzinho a gente vai conseguindo aí melhorar e afiar a qualidade da genética, beleza? Tipo, desse cruzo aqui, os filhos eu posso introduzir em outros cruzos Puxando mais para dentro da minha raça ainda, melhorando a qualidade, beleza? É isso aí, eu vou ficando por aqui que está ficando escuro Um abraço a todos e até a próxima, meus amigos